Nem os contras, nem os prós. É preciso viver a vida em franca atividade, usando a imaginação e a criatividade. Você nunca sabe os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, resultados não existirão. Viver parado e reclamando, desistir e não continuar tentando, não resolve nem os contras, nem os prós. Lembre-se que viver é desatar nós. É bom pensar nisso.